Olá, meus amados! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sara Luana, simpatia e espiritualidade. Gente, eu estou aqui hoje para ensinar uma simpatia para vocês muito forte, muito poderosa. Não existe, tá? Vocês podem procurar em qualquer canal, no Google, não existe. Mas, gente, um conselho. Você não faça se você não tiver certeza. Você não faça se você vai se arrepender. Você não faça simplesmente porque você teve uma raiva que pode prejudicar vocês, né? Simplesmente uma raiva amanhã volta a vocês a conversar e depois de feita não tem como desfazer. Não tem. Mesmo que vocês desfaça a simpatia, já era, já pegou, tá? Então, escute, mentalize, veja se realmente é isso, certo? É muito sério. Eu vou jogar no YouTube, nem sei se o YouTube vai deletar, porque é proibida, né? Essa simpatia. Vamos lá? O que vocês vão pegar? Primeiro, gente, por que que eu estou ensinando? Ai, mãe Sara, mas é tão sério você estar ensinando. Eu estou ensinando para vocês, porque vocês já sofreram pra caramba, o seu marido já te largou, já arrumou não sei quantas, já te humilhou. Exatamente. Já saiu de casa, largou você com qualquer outra mulher, saiu com qualquer outra mulher, deixou você sem comer, colocou você emocionalmente pra trás, tá? Então, por todo esse motivo, todo o seu sofrimento, a qual você quer tirar uma rival definitivamente, tá? da vida da pessoa que você ama, aí você já recorreu todos os trabalhos espirituais, já recorreu toda a simpatia e não teve jeito. Aí sim, aí você faça isso. Agora, se você simplesmente separou, teu marido separou, mas tá voltando, xinga com você, sabe? Mas depois vocês fazem as pazem, aí não precisa vocês fazerem isso. Vocês só fazem tudo isso que eu estou te falando, todo esse sofrimento. Já te bateu, já deixou você sem comer, já bateu nas crianças, já ameaçou, sabe? Então, quando você vê, gente, não tem, não tem, mas a quem recorrer? O que eu vou fazer? Então, vocês vão trabalhar com essa energia, essa daqui. Bomba gira rosa da noite. Ela é rosa da noite, ela é rosa da encruza, ela é rosa do cemitério, tá? Com ela. E o que vocês vão fazer? Você vai pegar a foto da pessoa, nome completo, tá? E vocês vão pegar areia, terra, né? Simplesmente isso. E vocês vão pegar o nome da rival, que vocês querem que ela saia definitivamente, né? E vocês, nome, foto, certo? Aí com essa areia, você vai fazer o quê? Colocar cimento, exatamente, cimento. E vocês vão pegar um coração de galinha, tá? Pequenininho. Colocar dentro desse cimento, deixar secar, depois joga no cemitério. Gente, não existe, mas só faça se for realmente a última coisa que você... Aí, essa rival, vai acontecer um monte de coisa. Estou sendo bem clara, tá? Ela pode sair do país, sair da rua que você mora. Ela pode também acontecer algumas coisas, tá? De ela ter problemas, de não conseguir falar mais com a pessoa. Ah, de repente, ela falava, perdeu a voz. Ah, de repente, tinha os bens, acabou os bens. De repente, ela sustentava a pessoa que você ama, e aí não tendo mais, tá? Vocês, eu já... As pessoas que seguem meu canal sabem, e são muito espiritualizadas. Sabe que é pecado, e é contra a lei espiritual, fazer assentamento, fazer alguma coisa que seja com cimento. Né? Você sabe disso. Agora, pensa, você pegar o nome, foto de uma pessoa, um coração de galinha, e fazer numa... Pode ser uma latinha e tudo, e colocar o cimento, fazer com a areia e tudo, e deixar secar. Depois de seco, vai ficar duro, tira e joga. Ah, não quero tirar da lata, não quero tirar desse tapaué. Joga com tudo dentro do cemitério. Você sabe, né? O que pode acontecer. Então, vocês estão cientes do que pode acontecer. Só que é o seguinte, essa pessoa nunca, mas nunca, mais vai encher sua paciência. Mas só faça mesmo que se tem muito sofrimento. Não faça por brincadeira, gente. Não faça por brincadeira. Certo? Tanto que essa live, eu vou não deixar pra menor, né? Ver, porque menor não tem muita noção do que tá fazendo. Gente, as pessoas de menor, tá? Mas vocês, adultos, que já sofreram tudo isso, pode fazer, tá? Ai, mãe Sara, vai aumentar meus carmas? Você já passou todos os carmas na sua vida? Você já apanhou, já passou fome, já foi humilhada, já foi traída? Poxa, foi ameaçada, tá? Então, se você vai fazer com dó, com pena, se você tem dúvida, não faça, tá? Pra fazer essa simpatia, tem que ter sangue no olho. Tem que ter. E com a Sara Luana, não tem meu termo. Eu sou ariana, não tenho meu termo. É ou não é? Eu não quero nada pela metade. Eu não quero um relacionamento onde eu tenho que emendigar. Vem ou não vem? Então, se não vem de um jeito, vem por outro. Aí sim. Se não vem por amor, vai vir pelo tambor. Mas tem que ser do meu jeito. Então, meus amados, seja bem-vindo quem tá entrando. Dá o like, compartilha, tá? Poxa, e gratidão, gratidão mesmo a cada um de vocês. E obrigado, bom, pela me aceitar, né? Minha presença na sua casa, né? No seu trabalho, onde vocês me assistem. Fique na paz, fique com Deus. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Um cheiro e um abraço bem apertado. Fique na paz. Ó, só faça se tiver certeza.